olá gente boa tudo bem meu nome é leonardo artinista vídeo aula é uma vídeo aula de um curso que eu estou montando sobre o ad o active director um curso avançado essa aula eu vou falar um pouquinho sobre o grupo policy wmi filter você vai ver a importância desse recurso pouco explorado pelos administradores aí no ambiente microsoft então fica aí espero que gostem no final não deixe de se inscrever no nosso canal não deixa de curtir nossa página no facebook então let's go vamos lá política de grupo filtro wmi os filtros da mãe permitem determinar de forma dinâmica o escopo dos objetos da diretiva de grupo ou grupores ou gpo nós chamamos com base em atributos do computador de chine em outras palavras que que isso quer dizer quer dizer o seguinte que eu vou aplicar uma determinada gpo se aquela gpo atender uma determinada condição outras palavras com filtro eu posso dizer o seguinte eu quero que essa gpo se aplica somente a sistemas operacionais com endo xp que tenham acima de 502 mega de memória e que tenha por exemplo nesse exemplo aqui do slide um espaço em disco com 10 giga livre de espaço em disco então o wmi me permite me dá essa maior flexibilidade ok então você vai começar a entender aí a importância disso no dia a dia a quando uma gpo que está ligada a um filtro wmi é aplicado no computador de destino o filtro ele é avaliado no computador de destino se os filtros wmi foi avaliado como falso ou seja se aquele filtro se aquele computador deste não atender o filtro a gpo não é aplicado exemplo eu crio um filtro pra wmi que eu quero aplicar uma gpo em apenas computadores com cunho som que tem windows xp por exemplo se aquele computador deste não tiver windows 7 essa gpo não é aplicado porque o filtro lá eu especifiquei que eu só quero que aplique em computadores com windows xp então caso o filtro então se o filtro for avaliado como falso a gpo não é aplicado se o filtro for avaliado como verdadeiro a gpo é aplicado o desafio número um organizar os objetos no ad por incrível que pareça nas coisas que eu sempre falo e reforço os meus alunos é se os seus objetos não estiver organizados você vai ter problema na hora de aplicar principalmente as gpos eu não sei se você sabe por exemplo no nosso laboratório só para você entender nós temos uma máquina com ad que é esse então o objetivo dessa vídeo aula não é instalar o ad já está instalado eu tenho uma máquina com windows 7 uma máquina com windows xp ok então olha só o nosso desafio o desafio é organizar os objetos dentro do ad então não sei se você sabe vamos abrir aqui o ad essas máquinas já estão no domínio então quando você coloca a máquina no domínio ela vem para esse container aqui chamado computers na raiz do seu domínio dentro do ad então a primeira coisa que você precisa saber é na organização é enquanto as máquinas objetos computadores estiverem dentro desse container computers as suas gpos de computadores não serão aplicados porque em cima desse objeto eu não aplico o gpo eu aplico as gpos em cima dos objetos de all's ok então a primeira coisa que eu preciso fazer na organização é eu acabo de colocar uma máquina no domínio eu preciso mover esses objetos dentro da minha estrutura para esse cenário para ficar mais fácil seu entendimento nós temos uma empresa chamada contoso é uma empresa fictícia é uma empresa farmacêutica que fica em belo horizonte em nova york e o escritório dessa empresa principal é nova york e lá estados unidos ok então olha só uma estrutura eu tenho domínio eu tenho escritório todos os escritórios organização de todos os escritórios e aqui eu tenho uma u para separar os escritórios de forma geográfica então a primeira coisa que eu preciso fazer é organizar os objetos dentro da estrutura dos escritórios eu tenho aqui eu tenho aqui a divisão dentro das estruturas então aqui em nova york nessa u no caso que 10 que top é vai ser é a uma onde nós vamos colocar os objetos de computadores ok então olha só essa esses dois computadores windows 7 xp eles são objetos que estão em nova york então que que eu vou fazer assim que eu acabar de colocar os objetos no mínimo como já estão então eu vou mover esses objetos para dentro da U de nova york aqui onde eles se encontram fisicamente ok então primeira coisa mova os objetos para os lugares certos uma vez que os objetos estão organizados dentro do AD agora sim eu vou começar a criar as GPOs porque uma vez que o ADO está organizado eu vou organizar a GPOs e com certeza essa GPO vai aplicar com sucesso ou a eficácia de aplicação será muito maior ok uma vez que meus objetos estão organizados o desafio 2 agora é criar os filtros WMI ou seja os filtros que vão ser o critério para que as GPOs sejam aplicadas então nós vamos como é que a gente vai criar os filtros vai clicar em iniciar ferramenta administrativas vamos abrir aqui Group Ports Manager aqui no gerenciador da GPOs nós vamos clicar aqui em WMI filters é aqui que nós vamos criar os critérios que nós vamos anexar ou linkar nas GPOs aqui eu posso ter N critérios ok eu vou colocar aqui alguns critérios interessantes vou deixar na descrição desse vídeo mas vamos vamos aqui nessa vídeo aula usar somente dois critérios um critério que identifica se a máquina é Windows XP e outro critério que identifica se a máquina é Windows 7 então vamos dar um nome para esse filtro vou colocar aqui RAL Windows XP ok e nós vamos clicar aqui ADD e nós vamos colocar aqui a query que vai identificar se essa máquina é XP ou Windows 7 nesse caso nós estamos fazendo Windows XP então nós vamos copiar essa query aqui que vai identificar se a máquina é Windows XP ou Windows 7 então ele vai dar um SELECT dentro de uma classe que tem no sistema operacional e vai procurar se ele encontra essa variável essa variável aqui a versão se for 5.1 se refere ao Windows XP se for ele vai validar isso para a gente então vamos clicar aqui apply e salvar ok agora o que nós vamos fazer criar um novo filtro vamos colocar aqui para Windows 7 todos Windows 7 vamos clicar aqui em ADD vamos abrir o arquivo vamos copiar aqui a string que vai nos falar se é Windows 7 o que fala que é Windows 7 é o 6.1 vamos clicar aqui em OK e salvar então o que nós acabamos de fazer? nós acabamos de criar os dois filtros necessários para identificar o tipo de sistema operacional que nós vamos trabalhar ok? desafio número 3, criar as GPOs agora que nós criamos os filtros nós vamos criar agora as GPOs então vamos fazer, vamos aqui clicar no GROUPOLIS MANAGE e agora nós vamos criar as GPOs então nós vamos criar aqui a GPO, clicar aqui em GROUPOLIS OBJETO, NOVO então nós vamos digitar aqui GPO e aqui vou mostrar uma organização que eu uso que talvez se você quiser usar também pode ser bastante interessante então uma nomenclatura que eu uso é o seguinte GPO traço primeira coisa essa GPO é uma GPO global ou uma GPO específica? exemplo, GPO global é aquela GPO que eu considero que eu vou usar essa GPO em mais de um escritório ou seja, eu quero usar essa GPO em Nova York e em Belo Horizonte então é uma GPO global vou colocar aqui global ok? essa é uma GPO de usuário ou uma GPO de computador? ou seja, o objeto fim dessa GPO é o usuário ou a máquina? no caso é a máquina, então eu vou colocar COMP então GPO global COMP e agora eu vou falar qual que é o objetivo dessa GPO o objetivo dessa GPO, por exemplo, é desabilitar o file então disable, file e aqui eu vou colocar, poxa, Windows 7 ou XP no caso eu quero colocar aqui W7 então o objetivo dessa GPO é global desabilitar o file do Windows 7 então eu vou clicar aqui OK e vou fazer a mesma coisa vou copiar esse nome aqui copiar esse nome e vou criar uma outra GPO aqui para desabilitar o XP ok? então essa é só a descrição veja aqui que na GPO vou clicar aqui em detalhes não tenho aqui settings não tenho nada configurado na GPO aqui nem nessa nem nessa do XP bom premissa básica quando você cria uma GPO você precisa a GPO só tem eficiência só tem eficácia quando você aplica essa GPO em cima de algum objeto enquanto você não fizer isso a GPO vai ficar esperando a sua ação ela não vai fazer absolutamente nada enquanto você não linkar essa GPO em cima de algum objeto como eu disse agora que o nosso AD está organizado nossa estrutura nós precisamos linkar essa GPO nos objetos ok? então nós vamos clicar aqui em contoso BH e Nova York vamos expandir aqui as OUs bom a GPO global do Windows 7 ela vai aplicar em cima da OU ela vai aplicar no escritório de Belo Horizonte e no escritório de Nova York então consequentemente eu tenho que linkar essa GPO aqui do Windows 7 nessa OU e tenho que linkar essa GPO do Windows 7 também nessa OU a do XP da mesma maneira vou clicar aqui em linkar o Windows XP e vou linkar aqui também a GPO do Windows XP o que eu estou fazendo? estou linkando estou autorizando essa GPO a ser executada no escritório de Belo Horizonte em cima dessa OU de computadores em cima da OU de computadores de Nova York ok? então você aprendeu aí como criar a GPO e como linkar a GPO só que até agora essa GPO ela não tem nenhuma configuração ou seja ela não vai fazer absolutamente nada porque nós não colocamos nenhuma configuração para fazer ok? agora vamos configurar vamos aplicar essa configuração a primeira coisa que você precisa saber aqui em cima da GPO a gente está mostrando onde ela está linkando a Windows 7 está linkando em Belo Horizonte Nova York em detalhes é uma coisa muito importante ou seja aqui em detalhes vai mostrar o estado dessa GPO olha só que interessante vou clicar aqui está mostrando que tanto a configuração de computador como de usuário está habilitada nessa GPO mas presta atenção essa é uma GPO de computador então não faz o menor sentido eu deixar habilitada as opções de usuários nessa GPO por que? uma GPO que só está linkada em objetos que terão que são objetos de computadores ok? um segundo nessa GPO eu estou filtrando ela para o computador então não faz sentido eu deixar a opção de usuário habilitado nessa GPO ou seja quando você faz isso você está otimizando 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 a sua aplicação de GPO ou seja ela vai processar mais rápido ou seja eu estou direcionando ela numa U onde só tenho computadores estou deixando habilitado somente as configurações de computadores nessa GPO ok? então vamos fazer a mesma coisa com Windows XP aqui a GPO do Windows XP ok? eu não quero usar nada de configuração de usuário quero apenas usar as configurações de computador agora aqui na ainda na GPO do Windows 7 eu vou clicar em editar essa GPO aqui ele vai trazer aqui a raiz dessa GPO para a gente vou clicar aqui em policies vou clicar aqui em Windows 7 nesse vídeo nós vamos usar essa opção aqui do script script startup o script startup nada mais é quando a máquina estiver ligando eu vou executar alguns scripts enquanto a máquina estiver ligando antes daquela tela de ctrl alt del para o usuário então vou clicar aqui em startup e veja que não tem nenhum script aqui de startup nenhum script que vai executar durante a inicialização do sistema operacional essa GPO é do Windows 7 e qual que é o nosso objetivo? é desabilitar o firewall de acordo com o critério lá do WMI então o que nós vamos fazer? eu não tenho nenhum arquivo aqui nós vamos adicionar um arquivo então para isso nós vamos clicar aqui em show falhos ele vai mostrar o destino aqui dessa GPO então o arquivo precisa estar aqui então neste caso olha só nós temos aqui o arquivo o script que desabilita o firewall Windows 7 então esse script aqui vai desabilitar todos os perfis do firewall Windows 7 perfil de domínio perfil particular perfil rede pública então vamos clicar aqui copiar colar aqui certo? vamos fechar e agora nós vamos adicionar aqui esse arquivo então veja que ele está aqui vamos clicar e vamos desabilitar aqui o firewall do Windows 7 vamos anexar o script e desabilitar o firewall do Windows 7 aqui ok vamos fazer a mesma coisa com o XP iniciar iniciar editar e nós vamos agora é navegar aqui em policies windows startup vamos clicar em show files aqui não temos nenhum arquivo vamos agora copiar o script que desabilita o file Windows XP para lá para dentro desse esse caminho ok vamos clicar aqui em adicionar browser vamos clicar em adicionar ok adicionou vamos clicar em apply apply agora vamos clicar na gpo do Windows 7 em settings veja que agora apareceu o script que nós anexamos a do XP também vai aparecer o script do XP pronto você criou a GPO você linkou a GPO e você personalizou a GPO ok nosso último desafio agora é linkar os filtros WMI nas GPOs que nós criamos então para isso nós vamos clicar abrir lá o group policy manage ok e agora o que nós vamos fazer na GPO do Windows 7 do firewall nós vamos clicar aqui na opção WMI filter aqui embaixo e vamos escolher o destino ou seja quero que essa GPO se aplique somente a computadores com o Windows 7 no XP nós vamos fazer a mesma coisa WMI filter vamos escolher o Windows XP ok agora nós vamos nas máquinas que tem o Windows 7 e o Windows XP nesse laboratório aqui no Windows XP eu vou vamos verificar se se a máquina aqui está com o firewall ativado nosso objetivo é desativar o firewall então veja que o firewall está ativo na rede de domínio particular na rede pública nosso objetivo é identificar se essa máquina é Windows 7 e a GPO desativar de acordo com o filtro WMI rodando aquele script que nós fizemos no Windows XP nós vamos fazer a mesma coisa vamos clicar aqui em painel de controle onde o XP veja que o firewall está ativo então o que nós vamos fazer agora vamos fazer o teste né o critério é a máquina já está no lugar então vamos agora reiniciar os computadores vamos reiniciar aqui o Windows 7 e vamos reiniciar aqui o Windows XP ok vamos esperar eles reinicializarem aqui logar aqui no XP CTRL ALT DEL e vamos ver no XP se a GPO aplicou no XP vamos clicar aqui em CTRL PANEL iniciar CTRL PANEL Windows File e veja que o file ficou OFF ou seja funcionou aqui no XP identificou e aplicou o script aqui no Windows 7 vamos logar no Windows 7 e vamos aqui PANEL DE CONTROLE SISTEMA E SEGURANÇA FIRIO e veja que aqui ó o file foi desativado na rede de domínio na rede particular e na rede pública também veja que interessante então o filtro você vai poder usar aí vai ser de acordo com a sua criatividade vamos tentar colocar mais uma coisa aqui vamos pegar aqui deixa eu ver que nós podemos utilizar aqui vamos criar vamos criar uma pasta vamos criar uma pasta no Windows se for Windows 7 que é uma pasta temp temp 1 Windows 7 se for uma pasta um XP vai criar uma pasta XP então vou pegar aqui minha base de scripts nós temos aqui vou pegar aqui projetos vamos pegar ser scripts vamos fazer mais uma prática aqui eu vou disponibilizar esses scripts todos para vocês nesse script aqui create folder ele vai criar uma pasta ele vai verificar se existe a pasta a ser tempo vai para o fim e sai se não existe cria a pasta aqui para a gente ok? então o que nós vamos fazer mesma coisa pegar esse script aqui abrir a GPO do Windows 7 editar vamos lá fazer a mesma coisa Windows 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 vamos clicar aqui em show files veja que só tem aqui o script do Windows 7 vamos copiar esse script para cá certo? vamos fechar e vamos adicionar esse script aqui então vamos criar folder aqui então veja que agora para inicializar eu tenho dois scripts aqui certo? vou fazer a mesma coisa com Windows XP então vou pegar esse script aqui vou clicar em policy 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 startup show vou copiar aqui vou adicionar browser create folder ok ok vamos ver aqui ó veja que no meu Windows 7 vou ser dois pontos e eu não tenho aqui é... eu tenho uma pasta tempo vou deletar essa pasta o XP vou ver se eu tenho uma pasta tempo aqui eu já tinha feito uns testes antes gravar esse vídeo então vou deletar a pasta aqui ou seja, deletei então tem que ser criada uma pasta na hora que a gente reiniciar as máquinas vamos reiniciar as máquinas vamos reiniciar as máquinas aqui então vamos esperar enquanto as máquinas vão reiniciar então o objetivo desse script é desabilitar o file agora e criar uma pasta dentro do c dois pontos de cada uma das estações então vamos esperar então veja enquanto a máquina inicializa aqui vai depender da sua criatividade aí é você é você ser criativo você explorar os WMI filter você pode criar critérios é se a máquina tem uma é uma certa quantidade de memória se não tem uma certa quantidade de memória então vai depender vai depender da sua criatividade ok? então vamos lá vamos 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 logar aqui no Windows 7 vamos vamos aguardar aqui enquanto inicializa então vamos logar aqui no Windows 7 vamos logar aqui vamos lá vamos logar aqui aqui então vamos 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 entrar no Windows Explorer aqui no Windows no seu dois pontos vamos esperar ele abrir e veja que a pasta tem foi criada aqui ó a hora foi criada agora vamos clicar aqui no XP vamos clicar aqui vamos vamos logar aqui no XP então vamos ver que o XP a pasta tempo foi criada então nesse vídeo né você nesse nesse vídeo nesse vídeo tutorial você aprendeu como criar GPOs como criar WMI filter como explorar aí o WMI filter espero que esse vídeo tenha te ajudado não deixe de se inscrever no nosso canal não deixe de curtir nossa página no Facebook não deixe de compartilhar esse vídeo o que mais espero que vocês tenham gostado um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo até mais também